Fala pessoal, beleza? Aqui é Vinicius Samba e vamos continuar com o Diablo e vamos lá, uma novidade, eu não lembrava bem, mas a grade 2 tem 3 missões, a do açougueiro, a da placa de Ogden e a uma desconhecida que a gente vai atrás, por isso a desconhecida acontece no nível 4 também, então a gente vai fazer a placa de Ogden, que na verdade é no final da quest, no final do nível, para a gente poder avançar e tem essa missão aqui, que é desconhecida para nós também no nível 4, então a gente vai fazer duas missões em uma, então quem achou que a gente não ia fazer duas missões em um nível só, se enganou, quem achou que a gente não ia ir para a cidade para ler sobre a missão também se enganou, cara. Então, essa quest, ela é um pouco estranha e para ativar ela, é muito estranha na verdade, e para ativar ela a gente tem que encontrar um certo ser, né? É bem engraçada essa quest, né? Aí vamos lá, vamos para o nível 4 então, e quando a gente ativar essa quest a gente vai para a cidade para saber mais sobre ela. Ela é uma quest parecida com a do mago, cara, que tu pode concluir ela meio que sem querer. Claro que do mago o pessoal da cidade não falava sobre ele, mas desse eu acredito que falam. Aí estamos no nível 4, é o que rapaz? Não mexe comigo, irmão. Diga adeus, vai ter novidades aqui no nível 4? Ou só os mesmos snoops? Vocês vão morrer, ou tá difícil, gente? Queria que vocês se afastassem um pouco, porque eu ia lançar bala em vocês. Tava só esperando, não queria tomar dano, né? Uma salita, achei que não ia ter nada. E o bicho me upou. Então, sem espaço, que? Nossa, velho. Sai, velho. Quero saber de mana não, de raio também não. Beleza. Esse manto não deve ser maior que o meu, né? Com certeza, não sei nem porque que eu peguei. Porque eu sou buru. E eu upei e vou botar de novo em destreza. Quanto que tá a nossa porcentagem de acerto? 82. É o que, irmão? 82. Tá. Opa! Nem sei porque que eu desarmo, mas... É só pra desarmar mesmo. Ó, e já estamos na quest do Ogner aqui, ó. A gente tinha que ter falado com ele, né? Não é obrigado a falar, tá? Na verdade. Quando a gente falar com o monstro, ele já vai liberar a quest pra nós. Então, falar com o Ogner ou com o monstro, tanto faz. Então, vamos fazer diferente e falar somente com o monstro. E já temos ali, ó. Como eu falei, dá pra jogar o portal aqui dentro, tá? Daí você vai lá pra cidade e pode... Ir pro nível 5 sem passar por essa quest. Tá, beleza. Eu já ouvi isso aí. E a gente vai lá... Com essa vozinha engraçada dele. Trazer pra ele agora a placa. A gente vai fazer essa quest aqui rapidão. A quest mais rápida do mundo. Opa! Ah, tu vem da quest, né? Não é da quest, mas... É da sala, o gordão. E não aguentou muito, hein? Nossa, eu tô solando vocês, cara. Não queria falar nada, não. Tá me tirando dano meio bosta. Nossa, soladito. Soladito, gordões. Cadê minha placa? Dá pra aguentar teu dano tranquilamente. Pegamos a placa. Vamos entregar pro monstrinho em vez de entregar pro Ogden agora. E agora a gente nem falou com o Ogden, né? Aposto que a maioria... Não, a maioria às vezes fala com o Ogden por ir muito pra cidade. Mas a maioria, sei lá, teve a vontade de entregar a placa pro demônio pra ver o que aconteceria, né? Tu vai confiar no demônio, cara. Caicatauro é o mesmo nome, né? Esse bicho é uma viagem. E eles nos atacam. Esses filhos da placa. É isso que acontece. É isso que acontece nessa porra. Vamos matar geral. Vai, Caicatauro. Morre. Eu não vou sair daqui, não, cara. É, tava pensando o quê? E nos deu uma armadura. Boa. Nossa, ela tá solando geral, cara. Que incrível essa mulher aí, irmão. Manto. Um manto sagrado. Por que tu nos deu um manto, cara? Dá uma armadura melhor, velho. Pelo amor de Deus. Opa, tem mais gente? Vocês tão fugindo, rapaziada. Não pode não... Matar esses bichos com a... A lagina é easy, né? Ou com o arco, podemos dizer melhor. Brockel. Cajado, flash de fogo. Ok. E já podemos ir pro nível 5 agora. Mas vamos em busca da outra quest, né? E explorar o mapa, claramente. Claramente, claro. Apareceu o nome do bicho e já me assustei. Cura. Tá. É o quê? É o quê, rapaz? Vamos lá, vamos lá. Partiu. Baú grande. E aí, rapaziada. Calma lá, vocês tão muito exaustes. Acho que aplicar a força seria bom também pro nosso dano, né? Eu acredito que sim, não sei. Pergaminho, bola de fogo. Diablo, onde? É Diablo, não é Diablo. Diablo, vem! Tu é muito easy. Outro arco. Esse é o arco de caçador. É o mesmo que eu tenho, não é? É. O meu tem o nome a mais com as identifications. Eu tô precisando de um arco aí, gente. Opa! E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, rapaziada do mal. Tudo nos conformes aí? Ah, eles saíram. Ah, eles saíram. Caralho, não vê pra caralho. E esses não são tão fracos, não. São tipo gordão esses. Vem cá, vem cá. Não sai daí, não. Aê! Caralho, meu botão não aguenta a velocidade desse arco, não. E se eu segurar o botão, ela não continua atirando. Ele abriu a porta, esses cru. Nem sabia, velho. Achei que ia... Nem tinha a porta. Vou botar em força agora, vai. Daqui a pouco eu venho usar, porque necessita de força. Pergaminho. Santuário abandonado. É o que a gente já fez, né? E dá mais dois de destreza. As mãos do homem podem ser guiadas pelo destino. Muito bom, cara. Ganhamos destreza de Grax. Isso é muito nice. E aí? Vem, vem, vem. É o queiro. Não troca, não troca. Diversos... Opa! O Santuário da Cabra ali. Santuário da Cabrita, que é aleatório. O Santuário da Cabra tem sempre o mesmo formato e tudo mais. Cara, o barril me tira um dano absurdo, cara. Eu tô abismado com isso. Sendo que ela pode tirar flechas de longe, mas no barril. Por que você não me ataca? Garbáctio, o fraco. O fraco. Sem resistência a algumas imunidades mágicas. Tá bom. Tu é uma... Uma cabra, né? Tá tirando? É uma cabra? Não lembro o que é agora. O que é que faz meca? É uma... Sei lá. É... Um bode. É um bode. Ele tem o chifre do bode, né? E assim a gente libera a quest dele. É esse Galáctio, o fraco. Mas como eu falei... Cada vez que a gente vai intimar ele ali, a missão vai avançando. Então... Deixa eu usar o portal da cidade que a gente tem milhões. E vamos saber sobre essa quest dele lá com os NPCs. Espero que ele fale em alguma coisa, né? Na verdade, não tem nem porquê. Essas quests aí, não tem nem porquê ter opiniões deles. Porque é que nem com o mago. É uma conversa que a gente tem com o mago. A gente pega e rouba o livro dele. Ele vai tentar nos matar e a gente mata ele. É que nem aqui, velho. Só que acontecem umas coisas diferentes. O que foi engraçado é ele... Por favor, cara! Não me mata, please! Um demônio do nível dele pedindo isso, cara. Pode isso, velho. Não pode, né, cara? Não pode isso. Vocês falam, mano. Eles não falam, mano. Puta, velho. É uma quest! É a quest da grade 3. A primeira que a gente não pegou. A primeira. Lembre com o guerreiro que a primeira ficou aqui de fora. Agora a gente tem a primeira quest da grade 3. A rocha mágica. A rocha mágica. Nice! Já estamos com três missões que a gente não fez antes. A gente vai estar fazendo agora. O jogo está andando por um negócio da hora, rapaz. É isso que eu gosto, irmão. Que nice! Pegamos mais uma quest. E eles não falam sobre o fraco. Como eu falei, é um negócio meio pessoal entre eu e ele, né? Então, que nem entre eu e o mago. Não tem por que eles falarem alguma coisa. É um ser que a gente recém conheceu. Não tem por que eles conhecerem também, né? Ó, eles não falam sobre o fraco. Eu já imaginava que era que nem um mago, cara. Então, não sei por que eu pensei que eles iam falar algo. Vamos identificar aqui nossos itens. Espada longa. Acerta o alvo para trás. Lembre... Cara, de repente... Lembre daquele negócio que eu falei da espada fodona com o guerreiro? Que tem um negócio de acertar o alvo para trás? Pois é. Eu não lembro se é... Cara, é próprio da espada sim, pelo que eu me lembro. Beleza. E é uma boa propriedade para a espada, cara. Se você não quiser tomar muito dano dos inimigos. E o manto. Mais 54% de armadura. Aí... Aí ficou um pouquinho diferente a situation. Tem armadura 7. Esse tem 14. Mas ainda assim não vai superar a nossa armadura, né? Deixa eu ver. Não vai superar. Nossa armadura é muito boa, então... Não superou ela. Cara, eu estou com muito pergaminho no meu inventário. Você está me enchendo o saco, né? Espada longa do urso. E o grande manto. Olha só o meu inventário, cara. Tá... O que eu douro peço? Está muito... Contado... Dominado pelas poções, né? Porque a gente não está usando muito. Ah, o dinheiro também já está começando a... A... Acumular, né? Então a gente já vai douropar uma grana aqui, ó. Cadê a nossa grana do com o guerreiro? Achou que ia ter mesmo aquela grana, rapaz? Será por isso que eu ia pegar os arcos únicos dele, velho? Meu Deus. Aí ia ficar bem nice. É isso? É isso mesmo? Então o Griswold não entregou as quests da rocha... A pedra mágica? A rocha... A rocha mágica? Mas ela é do nível 5, tá? Não é... Não vai fazer três missões em um nível, tá? Então... Ela é só no nível 5. Então no nível 5 a gente faz ela. A gente, né... Claramente vai fazer. A gente lê os boatos. A gente lê o... O que eles falam sobre essa pedra. Vamos ver... Quem terá novo boato? Quem vai encerrar aí? Como NPCs falaram hoje o boato. Que até agora é só o Irtio. Encerrou, né? Peppin é um bom homem. E com certeza... Último boato! E é... Terminamos os boatos. Ele falando de Peppin, hein? Falando muito bem de Peppin. Os problemas parecem segui-los. Porque ele é a resolução... Ela é a solução dos problemas, né? Das curas, pelo menos. Interessante. Mais um... O Ogden acabou. Os boatos agora. Temos dois NPCs que acabaram os boatos. E mais. Então, o bêbado não é só um bêbado. Ele já foi um nice guerreiro. Que ajudou o açougueiro. O açougueiro. O ferreiro. Então... Ele era um bom homem. Um guerreiro nato. Mas, né? Aquilo foi demais pra ele, eu acho. Eu acho não. Tenho certeza. Vocês viram que... Vocês viram que... Ah, não. Eu ia falar que não liberou a missão da placa. Mas já terminou a missão da placa. É, tão liberando os boatos pra nós, rapaziada. Tamo acabando. Quem disse que não? Tamo acabando. Mas a rocha mágica... Fica... Para... O nível 5, né? E vamos lá. Beleza. Tô feliz, cara. Liberamos a... Uma quest aí. Opa, e aí, rapaziada? Beleza? Eu não vou me arriscar, não. Eita. Pode ir, não? Vocês não tiram muito dano, não. A última armadura tá bem nice. Não tão tirando o dano desejado. Ih, não consegui eu. Santuário da cabra é aleatório. Não me foge de nada. Tá. Por que que os aleatórios sempre vem o negócio do ouro, cara? É incrível esse jogo, irmão. Só vem... Nossa, vem um pouquinho o ouro agora, hein? 154, mano. Que isso, hein? Tá bom. Por isso, né? Meu merda. E aí? Foge. Foge. Foge! Nossa... Nossa aladina aqui tá... Tá em outro nível, hein, cara? Queria falar nada não. Argo curto. Santuário horripilante. Tá? Parece ser um santu... Cara... Bom... É um santuário de boas, né? Não era pra pegar o arco. A força é aumentada pela fé celestial. A gente ganha mais... Eu não mostrei, né? Mas a gente ganha mais dois de força. Eu vou mostrar porque a nossa força era 25. É isso. Ah, porque já aumentou, né? E agora tá 27. Só aumenta a força. Só coisa positiva. Nada negativo. Tem um santuário... Aí que tá. Eu acho que a gente não vai fazer todos os santuários. Tem alguns santuários que são coop. Por exemplo, um santuário com um nome bem parecido com esse. Que se chama Santuário Arrepiante. Daí a descrição dele é... Aonde a vareza falha. A descrição não. A citação, né? A paciência traz recompensa. Isso pro usuário. Abençoado por um companheiro benovolente. É o que vai aparecer pro outro jogador. E daí, o que que acontece? Nada acontece com você que habilitou o santuário. Mas o seu parceiro, a vida e a mana dele são restaurados ao máximo. Então, tem santuário que é coop. Tem uns santuários que enferram o seu parceiro e ajudam ele, né? Bem bizarro isso. É, Guilherme. Então, eu acho que tem santuário que é totalmente coop, né? Se você não tiver com um parceiro, você não acha esse tipo de santuário. Eu não lembro se eu já falei, mas... A maioria das missões coop não tem. Algumas missões coop não tem. E eu não vou lembrar de dizer quais agora. O açougueiro, quando você mata, ele dropa um item mágico e não o seu machado único. Quando você está em coop. Então, coop... É bom que você vai ter um parceiro, mas tem seus lados negativos também. Então, tem que ficar bem esperto aí. Ah, a gente vai terminar a quest, né? Porque eu nem lembro de tal, filho da puta do... Do covarde. Ele estava aqui, o covardão? Estava aqui, né? Vamos terminar a quest. Não vamos deixar para o final, não. Depois eu não acho ele. E aí, Gabar? Gabar. Viver e compartilhar o bem. Tá, ele nos dropou algo que ele falou que ele fez. É um único! O que? O que? Nos dropou um elmo único? Tá me tirando, né? É o elmo de palhaço, cara. Eu posso identificar claramente. Elmo de palhaço. Crista do tolo. Tu tá querendo morrer, né, cara? Ele nos deu o item único que é a bosta. Que tira atributos. Mas dá pontos de vida a 100. E mais... Eu não entendi, cara. Tá, o lado positivo. É que nos dá pontos de vida a 100. E o ataque tira um terço de dano. Eu não sei se isso é bom ou não. Mas os inimigos nos dão mais dano. E temos menos quadros para todos os atributos. Deixa eu ver, cara. Armadura é? Não tem armadura? Tem que ter 25 de força. Armadura era assim que falou que eu me lembro. Mas não tá falando aqui, cara. Por que será? Deixa eu ver a armadura. Ah, não tem nada de armadura. Parece quando eu identifiquei ele. Não entendi o que ela falou. Ah, gente. O que? A gente não tá ganhando nada porque a nossa força é diminuída. É por isso? Não. O que? Ó. Tá, a gente tem 25 de força ainda, cara. Isso aqui não nos dá força. Mas a gente perde o força. A gente perde o 4, a gente teve... Eu acho que a gente tá sendo desabilitado pelo próprio elmo, cara. Tá. É um... É um meio estranho, né? Pra falar a verdade. É, parece que a gente perde as propriedades porque a gente não tem... O que necessita pra usar ele, por causa que a gente perde o atributo. Eu vou ver esse elmo depois, cara. Não me parece ruim. Tira um... É um elmo de palhaço, né? Parece um chapéu de palhacinho. Não tem armadura, mas tem umas coisas interessantes ali, mas não sei. Vai nos dar mais 100 pontos de vida. Vai ficar com quase 200 de vida. E vai tirar o texto dos inimigos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Ah, beleza. Vou falar pro... Tá, ele não fala mais nada. A gente vai fazer o que a gente fez na primeira vez pra ele falar algo diferente. A gente vai deixar ele fora da tela. Vamos entrar na tela dele de novo. E... A gente vai deixar ele fora da tela. Seja meu parça, cara. Please. Opa, se revoltou. Fez algo tão bom que não quer me dar agora. Ah, tu quer batalhar. Vamos ver se tu é fraco mesmo. É, me pareceu meio fraco. Tá bom. Não sei se entendi. E nos deu uma clava. E aí, Gabar. E aí, Gabar. Tudo isso pra isso, cara. E ele nos deu um chapéu único, velho. Que de repente é... Com certeza não é a clava a recompensa, né? Então a gente não era obrigado a matar ele, será? Pode ser, né? Mas a gente acabou matando. De qualquer jeito. Eu vou ainda equipar esse chapéuzinho. Vou guardar. Opa. Vou guardar aí. Vou equipar ele ainda. Anel? Não. Cajado. Pode ser tanto o anel. Não tô conseguindo me atacar, né, gente? O que que eu vi? Calma lá. Tem um... Tem um especial. Não tô conseguindo me acertar, né, gente? O que que eu... Rastreador de pulso. Calma lá. Tem muito. Eles não tão conseguindo me acertar, mano. Sai daí. Matamos o rastreador? Não. Esse é o rastreador. Matamos. Opa, nos deu um arco. Seja único. Eita! Arco único, porra. Composto, velho. Pelo amor de Deus, me respeita. Tem que me respeitar, caralho. Pode ir embora, não é que sei por que que eu tô com isso, irmão. Nossa. Aquele... Eu já peguei esse arco, né? Uma vez. Então não é tão difícil de pegar ele. Caralho. Da hora. Daorito. Porque a gente tem mais coisa a pegar, né? Pegamento da cura. Da hora. Pegamos um arco único, cara. E a gente já pode identificar ele. Item único. Tem um dano 3,6, né? Melhor que o nosso. Tem que ter 25 de força pra usar ele. Chance de acerto mais 10%, mais 4 de destreza. Menos 3 de vitalidade, menos 20% raio de luz. Durabilidade alterada. Durabilidade 30. Tá, a gente vai perder vida. Vamos ganhar dano com ele. Ganhar um porcentagem de acerto. E ganhar... Uma... De classe armada, por causa da destreza. Tá. Beleza. Não sei se eu fico feliz ou não. Eu já não sei demais nada. Deixa eu... Conseguir um espaço aqui. Aí. Pra pegar o cajado. O elmo não deve ser melhor que o meu, né? Mas deixa eu ver aqui. É um S. É. É uma bosta. Pegar o cajado longo. E aí. Arco curto. Agora tô com arco pique, hein? Ele não muda na gameplay. Não sei se tem algum arco que muda na gameplay. Mas é da hora, é da hora. Pelo menos peguei um arco único, né, cara? E eu tô feliz. Aí. Vocês estão muito exaltos. Estão muito fortinhos pra um gosto também. Opa. Calma lá, gente. Vocês estão muito exaltados, porra. Ah, tem um comedor de coluna ali. Agora que eu vi. E é ele que tá nos tirando um dano absurdo. Ô, comedor de coluna. Não vai coer minha coluna não, filho. Fiquei esperto. É. Nos deu um livro. Ele dá pro. Flecha carregada. Nos deu um livro, cara. Pode isso, Arnaut? Não pode isso, cara. Opa. Os bichos podem nos dar muita coisa se não se dá um livro. Tá bom. O que me resta é aceitar, né? Tá, aqui a gente já explorou. Mapinha interessante esse aqui. Fizemos duas quests em um. Posso dizer que foi lucrativo, né? Esse nível. É um... Tô com o inventário cheio, cara. Se aparecer alguma coisa identificada, eu vou... Vou ter que acabar e voltar pra cidade. Vocês não trocam de longe. Nossa, eu matei o bicho meio fora da tela ali. O que que é isso aí? Uma armadura colchoada. Mais gente pra cá, nó. É, nó. O que que tinha ali? Baú pequeno. Eu vi o negócio escrito, mas não prestei atenção. Tava olhando pra... No mapa pra ver. Ó, outro baú, cara. Os baús pequenos sempre passam despercebidos por mim. Mais portal da cidade. Foi o mapa? Ou... Eu acho que não, né? Não. Eu lembro de ter mais coisas. Mais cositas. Ó, outro baú. Falando, tô esquecendo todos os baús possíveis do jogo. Livro do Inferno. Entendi. Para um mago seria mais. Opa, tava aberto já. Vamo lá, vamo lá. Próximo nível vão ter missão nova também, porra. Tivemos missão nova nesse nível e no próximo também teremos. Isso é muito bacana, cara. Putz. O jogo tá se alinhando comigo, hein? Vamo ver se as próximas missões vão ser assim também. De crazy na crazy, rapaz. Algum enemy? Aparentemente não. Vocês estão escondidos, rapaziada. Esconde não, vem cá. Ah, o livro da história, eu acho que é. A gente já leu esse livro. É o Grande Conflito. Esse Grande Conflito a gente já não leu, né? Não, acho que ele é meio diferente do que tem no menu, né? Morre geral. Upamos. Nossa, você tá upando bastante com ela, hein? Não. Destreza. Destrezida. Boa. Pergaminho, arco curto. Essas trap aí nem enrola comigo, não. Strap easy. Ó, o mapa tá... Tá grande, hein? Não vou encher. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá que eu quero o Papa, cara. Tá. Morito. Os bichos estão quase fora da tela e eu já tô enxergando eles. Isso quer dizer que esse raio de luz é só luz mesmo. Achei que esse raio de luz fosse a visão também. Mas é só a luz na tua volta, que a gente perdeu um pouco da luz, né? Poxa, não perdeu, né? A gente não perdeu, né? A gente não equipou o Elmo. É esse? O Elmo não cheira a luz. O que que cheirava a luz, cara? Era o anel, né? Não? Não, é o arco mesmo. Não tem problema esse raio de luz, quanto a distância, o dano, o dano, a visão, né? Só a luz que tá na nossa volta mesmo, se a gente quiser enxergar mais claro. Fora que 20% não é muita coisa, como eu já mostrei, né? Agora nós exploramos tudo. É, tá pensando o quê? É isso aí, cara. Vamos para o nível 5. Estamos próximos ao nível 5. No próximo vídeo a gente vai explorar o nível 5 com uma missão nova da... Da rocha mágica. Onde a gente vai também falar com os NPCs pra saber mais sobre essa rocha. O que que é essa rocha? Que porra é essa? Será que vai ser algo interessante pra nós? Não me vem com espada, hein, ó, ferreiro. Vem com arco, porra. Que espada ou que caralho. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo. Que ajuda pra caralho o vídeo e o canal. E nos vemos na continuação do Diablo. Falou, é nóis. Abraço a todos e... Falou. Falou.